A gente é plural e diverso e juntar todo mundo é amor, né? Eu acho que o projeto tem a capacidade de transformar as pessoas e imprime isso na hora que a gente está no palco. Cada ano é mais especial. O olhar das crianças, elas acreditam tão lindamente naquilo que a gente está passando, elas devolvem aquilo pra gente, faz a gente também acreditar naquela verdade, é muito linda. Eu aprendi que o Natal não é só presente, não é só festejar, que é estar junto com a família, com os amigos. Um abraço, beijos, Deus é felicidade. Mas é muito gratificante poder levar essa experiência pra esses lugares onde às vezes o acesso não é tão fácil pras pessoas. Lugares lindos, lugares encantadores. Muitas dessas crianças aqui nunca tiveram oportunidade de participar de um cinema e de uma apresentação teatral. Então quando você descentraliza a cultura, você está dando oportunidade para que todos tenham acesso, para que todos experimentem. Quantas crianças através do evento desse foi fazer teatro? E ali começa a despertar nessas crianças a atividade cultural. O Natal é super legal! Estou feliz de estar aqui, porque nós já somos parceiros da Liga, dessa proponência que sempre nos presenteia com excelentes produtos culturais. E qual o seu personagem favorito? A mamãe Noel. A mamãe Noel? Por que a mamãe Noel? O cara faz todo amor. Ela faz todo amor. Ela faz tudo com muito amor? Estou tendo a honra de interpretar o personagem da mamãe Noel, que representa tantas mulheres e mães de diversas idades, cores e classe, principalmente as mulheres negras e mães como eu, que há tanto tempo ficaram longe dos espaços de representatividade. E é bom estar fazendo essa troca, reinventar o imaginário social.